Olá, meu nome é Elisão da Medeiros, e hoje eu estou com meu filho e meu cedrinho. Inverno, tem que fazer alguma coisa para a criançada que não fica nocioso. Nós estamos aqui em Anjo do Rio, a casa da minha tia, e hoje eu coloquei as crianças para fazer uma aventura no mar. E vocês foram em busca de que, crianças? Marisco. Marisco, vocês conhecem marisco? Então, Pedrinho, meu filho, foca aqui no marisco, mostrem o marisco, gente. Olha isso, os mariscos são moluscos. O que são moluscos? Alguém sabe? Não. Animais de corpo mole. Esses animais de corpo mole, eles podem ter concha ou não. Por exemplo, a lesma, ela não tem concha. Já os mariscos, eles possuem concha. Eles possuem concha. E aí, esse marisco aqui, vamos lá. Cada um, olha só como eles são lindos. Tem uma característica diferente. Tem a plantinha. Tem a plantinha? Plantinha. Blanquinha? Branquinha? E tem a pretinha. Tem. E aí, olha só. Eles têm uma carninha aqui dentro. E são animais filtradores. O que vai acontecer? Agora, eles estão fechadinhos, não são crianças. Eles estão fechadinhos? Sim. Como que eu vou fazer pra abrir? Esquentando na panela. Vou pegar a panela. Vamos colocar aqui dentro, mariscos. Calma, amor. Calma, amor. Faz um barulhinho. O interessante saber é o seguinte, que eles ficam fechadinhos. Durante a noite, eles se abrem, tá? E quando eles se abrem, durante a noite, os peixinhos comem algumas raias. E aqui, vamos colocar eles no fogo. Vai ficar água quente. E as coxinhas vão abrir. E depois, vamos catar a carninha de dentro. E vamos fazer pastel de marisco. Tá gostando dessa aventura? Então, vem com a gente. Até logo. Voltamos agora. Vem comigo, Pedrinho. Coloquei o marisco na água. Coloquei para ferver. E daqui a pouquinho, ele vai se abrir. O mais importante é que criança não fica na cozinha. Esse é o momento do adulto, tá? E olha, sempre usar a boca de trás e os cabos virados para dentro. Medida de segurança. Usar boca de trás e cabos virados para dentro para evitar acidente dentro da cozinha. Daqui a pouco, a água vai ferver e vamos ver a mágica do marisco se abrir. Daqui a pouco, a gente volta. Chegamos agora na hora de observar se os mariscos abriram ou não. Vem comigo. Olha que lindão. Eles abriram. E aí, Pedrinho. Deixa ver. Olha aqui. Esse aqui não abriu ainda não. Vou pegar outro, tá? Espera aí. Vou pegar um maiorzinho. Mais fofinho. Maiorzinho. E olha como eles estão por dentro. Eles são animais filtradores. Observe. E agora, eu vou tirar aqui do fogo. Deixar esfriar um pouquinho. E essa, quando você tira a carninha do molusco, tem que tirar de um por um. Ou com a colher ou com a mão. Então, as crianças vão higienizar a mão. Vamos tirar a carninha e vamos fazer um molho. Que aí você usa o que quiser. Tomate, cebola, cheiro verde. E vamos fazer um pastel de marisco. Tá bom? Daqui a pouco a gente volta. Voltamos com minhas princesinhas e meu príncipe. E agora, vamos na aventura de tirar a carninha. Olha só, gente. Aquela quantidade de marisco vai dar pouquinha carne. Ou você pode tirar assim, com a colherzinha, igual a Elisa. Ou pode tirar com a mãozinha. Lembrando que pra fazer, tem que sempre fazer o que, meninas? Qualquer alimento? Lavar a mão. Lavar a mão. E ali um barulhinho de copo batendo na cozinha. Porque aqui é uma casa de verdade. Tá bom? Então, daqui a pouco a gente vai mostrar a quantidade que deu. E vamos fazer o temperinho. Eu vou provar. Vai provar um? Vamos lá, experiência. Meu filho, que é guaravita. Eu quero guaravita. Tem gosto de quê? Não. Peixe. Peixe? Nada? De peixe. Que gostoso. Que meninas audaciosas. Essas aí... Vou provar mais um. Vai provar mais um? Pega aqui, Risa. Tem gosto de peixe. Então tá bom. Agora eu vou dar uma pause. E daqui a pouco a gente volta. Tchau! E aquele tudo de marisco, só deu essa porçãozinha. Possivelmente vai dar para fazer só três mariscos. Então vamos usar nessa receita cebola, tomate e aquela fileirinha de alho. Daqui a pouco a gente volta. E todo aquele trabalho, não deram três mariscos, deram dois pastéis de marisco, né? E o cheiro, tá bom? Maravilhoso. Maravilhoso. Então vamos agora experimentar. A massa tá boa, né? A massa é com massa caseira. E o recheio? Eu não tem bem. Então pode, não tem. Saboreando. Então vamos recapitular, tá? Onde tem marisco? No local, geralmente, de água parada. A terrinha do mar é mais escura. São animais filtradores. E você tem que capturar o quê? Pegando no chão do mar. Gostou? Gostei. E você? Melinda, e você? Mais ou menos? É, também. Mais ou menos. Mais ou menos. Sabe por quê? Porque o gosto é forte. É um fruto do mar, né? Marisco é um molusco. Então, quero agradecer as experimentações, as meninas corajoras. Aos cruz. Aos cruz também? É. Aos mariscos cruz. Ah, os mariscos cruz. Pensei que era até o filme. Aquele filme lá da Disney. Mas então. Mas aí é uma outra história. Não posso. Balar, né? É que tem que patrocínio aí. Então, meus queridos. A gente quer comer depois chocolate com a vela, pra não falar aquele nome lá. Ah, tá bom. Essa é minha sobrinha Juju. Essa é minha filha Anelisa. Eu me despeço. Beijos biológicos. Tchau.